Rapaz, mas olha vocês aí, já as prósas desenvolvendo, o cumpadre João Poeta, esse é prozeador mesmo, ele contou pra eu, lá na visita que eu fiz pra ele, ele contou pra mim o seguinte, que, ele tinha um primo, já não tem mais não, já fartou né, mas ele tinha um primo, e esse é tudo nascido em lugarzinho pequeno, igual entre folhas né, ele é lá de Santa Baiba, Santa Baiba, lugarzinho picotito, tamanho do entre folhas, então quem nasce num lugar desse picotito assim, já nasce com dificuldade, é, é bem verdade, e quem nasce na zona rural, num lugar picotito assim, a dificuldade ainda é maior, é, mas sobrevive, vinga, 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 mas passa por muita dificuldade naquela época, então esse tudo peritudo, picotito, muito pior, mas rapaz, eu acredito que teve um dos primos dele, é, Nastácio, Nastácio fez 15 em Bocamuxa, rapaz, disse que o Nastácio, muito conversado, e só da todo mundo, andava só dando tchau pros outros, só dando, candidatou, viria a dor lá, Natálio da cidadezinha, que tinha acabado de virar a cidade, era a Cortelazinha, tão capabode danado, e Nastácio, menino, daqui e dali, ganhou pra político, olha esse pódio, ganhou, virou viria a dor, é, rapaz, e não delatou muito, diz que passou uns 15 anos, mais ou menos, ele ganha, num atrás da outra, aprendeu a ficar sem vergonha, Nastácio, e Nastácio daqui, pega uma daqui, pega outra dali, mentira, né, pega uma daqui, outra dali, outra, mentira, e só mentira, e ninguém mais confiava, né, mas aprendeu, fala, latada, mentira, e não laigava a mão dela, mas, menino, quando é fé, Nastácio, dessa sepultura, tomba pro terra, morreu, igual no passarinho, ninguém sabe pro quê, caiu pra lá, antes, e morreu, Nastácio, ai, 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 diz que quando, ele morreu, rapaz, e teve um outro caboclo lá, também, pro de perto, lá, que morreu, e eles eram muitos juntos, sistemáticos, mas juntos, e acaba, menino, que, ó, que espocou, lá em riba, lá em cima, no céu, lá na porta, quem foi receber ele, São Pedro, que bitena, que homem, lá na porta do céu, só que ele, muito estratégico, viveu a vida inteira, na política, no embrão, e pensou com ele, assim, e eu que levo um, um cacho de banana, pro, pra São Pedro, e, eu enrolo ele na conversa, lá, e entra, nisso, menino, ele já tinha combinado, o outro caboclo, tava com ele, e falou, assim, ó, eu vou levar um saco de abacaxi, pra ele, cê vai levar uma coisinha, mais simples, eu vou levar um abacaxi, pra ele levar um saco, cheio, chegou lá em riba, o São Pedro, viu que tava querendo enrolar, aí na conversa, oferecem banana, pintadinha, cada um banana, não, menino, daqueles nanicão, cascatu, arrumado, fazendo até cuiva, o São Pedro, aí, ó, pra ele, lá, assim, garrou aí, pro colarinho, da camisa, e falou, assim, cê tá achando que cê tá no reduto, seu eleitoral, né, que aqui cê vai fazer política, cê achando que cê vai me comprar, aí, com banana? banana, ô, na tosse, rapaz, diz que o São Pedro foi pano, barriga, é, banana, na, na, na boquinha dele, e segurava ele pra boquinha, com a mão canhota, e com a mão direita, ele tuchava a caturra na boca dele, diz que fez, é, comiu caixa de banana inteiro, inteiro, e diz que o que soltou ele lá pro chão, diz que caiu na risada do São Pedro, endoidou com aquilo, que que foi, rapaz, cê comeu, fiz, cê engoliu um carro de banana, e cê agora rindo, aí, cê tá rindo de quê? Cê tá rindo de quê? Não, é porque o Zé Dorin, o Zé Dorin tá vindo pra trás, aí, com saco de abacaxi, ele tá vindo com saco de abacaxi, aí, eu quero ver, dá vota no abacaxi, confia em político, confia, no nosso tá-se muito pior, já um poeta.